Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas. Estou passando hoje com essa maravilha que é a floração da minha B. alician Cleolaina, essa cartiléia híbrida sensacional. Na minha opinião é a orquídea mais linda que eu tenho aqui na minha coleção. Pensando em todas, de todas as espécies, eu acho essa combinação de cores incrível. E fora que ela tem aqui um perfume super delicado e muito gostoso, que traz aí uma leveza para qualquer ambiente. Fora que a contemplação de uma maravilha da natureza dessa te deixa já no estado de relaxamento que é delicioso. Bom, vamos comentar então aqui sobre o cultivo. A minha ideia é fazer o vídeo para falar do passo a passo, de como foi o ano dessa orquídea aqui, para chegar numa floração tão vigorosa e saudável como essa que vocês estão vendo. Então fica comigo até o final que eu vou falar tudo o que eu fiz com ela aqui no meu espaço. Gente, vamos falar então primeiro do substrato, né? Que eu acho que já é bem importante a gente considerar aonde essa planta está alocada, né? Vocês estão vendo esse vazinho menor aqui, ó? Esse vazinho menor é de quando ela era ainda uma muda, tá? Porque eu comprei essa orquídea em 2016 e ela era filhote, digamos assim, né? Ela era bem pequenininha, ela tinha aqui uns bubozinhos menores, que dois até já secaram, eu cortei bem pequenininhos. Depois ela foi aos poucos crescendo, né? Eu já comprei ciente de que ela demoraria para florir, tá? Eu estava realmente com essa intenção de cultivar desde jovenzinha para ir sentindo como seria, né? Eu não queria comprar nem uma catleia cara e colocar no meu espaço e correr o risco de perder. Então eu comprei uma mudinha e fui cuidando e observando, tá? Com o passar do tempo ela foi aumentando o tamanho dos bubos, as folhas sempre vindo fortes e vigorosas, né? Nunca teve nenhum tipo de diminuição de tamanho, tá? Aqui já vai a primeira dica. Você tem que ver a cada bubo que sai, ela tem que ser igual ou maior do que o anterior. Se por acaso ela está com uma folha boa, bonita e grande, passa o ano e ela começa a diminuir, é porque tem alguma coisa errada aí no cultivo da sua catleia, tá? Então ela estava aqui nesse vasinho menor, até que um dia, depois da rega, coloquei no quintal para secar, bateu no vento, ela caiu e quebrou. Na hora eu fiquei tão um pouco assustado, falei, o que eu faço, né? Aí eu tinha esse outro vaso de barro maior aqui e pensei, bom, vou fazer aqui uma operação de emergência só para conseguir resolver esse problema e depois eu penso no futuro. Mas deu tão certo que eu nem mexi mais. Eu peguei esse vaso aqui, coloquei o quebrado aqui dentro, só segurei no lugar, né? E esse menorzinho, ele está preenchido com esfagno. E esse de baixo eu acabei colocando pedra brita e carvão para calçar esse vaso dentro e deixei ela quieta lá no lugar. E ela foi enraizando, né? E as raízes aqui, ó, como vocês podem ver, invadiram esse vaso, saíram por baixo. Então ela tomou conta de tudo. E foi muito bom porque apesar de ela estar plantada no esfagno puro aqui dentro, por ter barro em volta e depois brita e carvão e mais barro aqui fora, ela nunca sofreu com nenhum tipo de encharcamento nem nada, né? E aí teve esse equilíbrio de molhar e secar. Portanto, foi uma combinação perfeita, na minha opinião. Falando de rega, né? Ela era regada basicamente aí uma vez por semana, tá? E ela ficava ali no quintal da minha avó, né? Naquela parede de tijolo vazado que vocês vivem vendo aqui, quem me acompanha no canal sabe de qual parede eu estou falando. E ela ficou ali o tempo todo, né? Já há anos que ela está ali. Quando ela floresceu a primeira vez, ela já estava ali. Eu tinha só passado ela para dentro do terraço quando abriram as flores para preservar mais. Eu não queria correr o risco de respingo de chuva, caírem, nada disso. Mas ela ficou sempre protegida ali pela aba de cimento da laje, né? Naquela parede. Então tinha sempre muita iluminação, mas nunca pegou sol direto, tá? Essa planta aqui nunca pegou sol direto. E assim, nesse sistema, ela ficou exposta aí ao tempo da área externa do quintal, porém sem a chuva cair diretamente nela, com exceção de respingos, como eu disse. E o sol também gozando apenas da claridade geral ali do espaço externo. Antes de eu falar da adubação que virá em sequência, quem me acompanhou recentemente, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo enquanto estava apenas os botões dela, né? Antes dela desabrochar. E eu trouxe ela para aqui, para o apartamento, quando eu vi que a espata estava já amadurecendo os botões. Então eu coloquei ela junto das minhas outras orquídeas aqui na minha treliça, né? E deixei ela finalizar o processo aí, a retinha final da floração dela, aqui. Então ela ficou bem perto do vitrô, né? Pegando toda aquela claridade que quem já me segue já conhece. E os botões se giraram aqui, eles terminaram de se voltar para a luz e deixei ela nessa posição que vocês estão vendo aqui, que enquanto ela não abre as flores, os botões ainda são sensíveis à luz e eles ainda vão buscar a luz. Por isso que você não pode ficar mudando muito de lugar. Você põe no lugar e deixa, porque senão você confunde a sua planta. Ela gasta energia à toa para se virar buscando o foco da luz. Depois que ela desabrocha as flores, ela para e ela fica na posição que ela tinha encontrado. Eu usei aquele suporte que eu já tinha dado aqui de receita aqui no canal, tá? Então é feito com aço galvanizado. Claro que o vaso fica um pouquinho inclinado, mas não tem problema de despencar, porque ele está fixo ali atrás. Então eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do suporte para vasos, caso vocês ainda não tenham visto também, certo? Então aqui fica só o adendo aqui, para vocês entenderem como ela tem ficado aqui no meu apartamento. Sobre a adubação, eu, a princípio, quando eu coloquei ela nesse vasinho aqui, eu apenas imitei o vaso original. Ela tinha lá, ela estava no vaso de plástico, no esfagno puro, tirei do vaso plástico, mantive o esfagno puro e pus aqui. O esfagno, ele é ótimo para você colocar adubo orgânico, né? Bokashi, tanto um Bokashi mais caseiro, ou um que você compre pronto, né? Então eu havia colocado num cantinho do vaso, sempre ali de três em três meses, seis em seis meses, eu punha, renovava esse Bokashi que eu misturava em casa. Eu vou até deixar aqui nos cards para vocês um vídeo que eu já fiz, mostrando como eu produzi o meu próprio Bokashi, tá? Comprando, claro, produtos já prontos, mas deem uma olhadinha caso vocês ainda não tenham visto. E aí ficou nesse sistema aqui. Depois de um tempo, eu cheguei até a colocar umas bolinhas de Osmocote, então às vezes eu intercalava, e ao invés de eu renovar o Bokashi, eu vinha com uma porçãozinha de Osmocote. E ela foi se desenvolvendo bem, como eu falei, os bulbos sempre foram crescendo, como vocês podem ver. Esse bulbo aqui, ó, de trás, ele veio esse ano de 2020, né? Na metade do ano ele chegou aqui na plenitude dele, mas ele não floresceu. Ela floresce agora no verão, né? Então, como eu tinha dito no começo do vídeo, ela foi pontual. Floresceu ali em dezembro de 2019, e agora tá dezembro de 2020 novamente aqui. É toda linda, né? E cheia de vida, como vocês podem ver. Galera, eu quero só fazer um comentário aqui, ó. Quem assistiu o vídeo da primeira floração dela, vai reconhecer a diferença, né, do que o tempo faz pra planta. Agora ela já tá bem mais madura, já tá mais experiente na vida, né? E vocês podem ver aqui, ó, que a marcação característica da Ancleolana, que são esses riscos nas pétalas e cépalas, tá bem mais forte agora. Olha que coisa linda, né? Lá na floração do ano passado, isso aqui era só um risquinho bem fraquinho, você quase nem enxergava. E esse ano, ela dá uma complementação de cor extremamente forte aí pro labelo, né? Ele vem nesse rosa, lilás aí, explodindo de intensidade luminosa, né? Então, enche os olhos da gente. Quando ela tinha vindo ano passado, eu fiquei um pouco assim, nossa, não é tão bonita quanto as Ancleolanas que eu vejo na internet. Mas agora, esse ano eu entendi realmente que ela estava ainda dando a sua primeira floração, que ela ainda não tinha expressado o seu potencial 100% como ela tá expressando agora. Então, fica aí o registro, né, pra vocês compreenderem também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa linda floração. Eu desejo que quem esteja aí tentando cultivar catléias e não tenha conseguido, que consiga, né? Me conte aí como estão as catléias de vocês. Desejo a todos um feliz Natal, né? Já vou aproveitando pra trazer essa mensagem de fim de ano, que é sempre tão importante, ainda mais como foi 2020 pra gente, né? Pro mundo inteiro que sofreu com essa pandemia. Que o ano que vem seja muito mais florido do que 2020. foi e que todos vocês tenham sucesso nos cultivos de vocês. Deixem aí o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até!